O Departamento de Karaokê da Associação Nipo Brasileira realizou o 14º Campeonato de Karaokê 4 Regiões no último dia 26 de março. Veja a seguir matéria exclusiva da TV Nikkei com os repórteres Nelson Mandu e Bernardo Tibana. Dozo! A amizade tem sido a tônica dos eventos da Associação Nipo Brasileira. O Departamento de Karaokê, criado na década de 1980, tem realizado grandes promoções musicais visando o congraçamento entre associados e simpatizantes. O Campeonato 4 Regiões, em sua 14ª edição, tem aproximado pessoas e reforçado muitas amizades. É a primeira vez que eu participo do 4 Regiões, mas uma festa muito bonita. E gostei, eu acho que vou vir todo ano aqui participar. Foi muito bom, foi maravilhoso. Nós que cantamos, nós ficamos muito contentes. É uma maneira de confraternização, de a gente reencontrar os amigos, divertir e passar um dia maravilhoso. Então, isso é muito importante para essa congregação, essa união de pessoas, que inclusive não é só japoneses, não tem bastante pessoas de outra nacionalidade. Isso é muito importante para todos nós. O evento é 4 Regiões, e que graças a Deus, pessoal, todo mundo está de parabéns, e que nós queremos que continue assim, sempre nos eventos, e que o karaokê seja cada vez mais animado pelos povos daqui, quem gostaria de participar, também está sempre às ordens, e que os eventos, graças a Deus, terminou tudo bem. Bom, primeiramente, boa noite. É uma satisfação estar aqui, participando dos concursos. Acho que é a segunda vez. A gente não foi inscrito, não, mas a gente veio e participou. Muito interessante, muito bom, né? O pessoal divertindo. E aproveitando a oportunidade, eu estou com esse karaokê aí, começando agora, convidando todo mundo que deseja participar, distrair, relaxar. Então, além do cantar, além do karaokê, a gente serve, tem comida japonesa lá, então, quem gosta de comida japonesa, estamos lá. Estamos abertos a todos, espero contar com vocês todos lá. Dê o endereço do empreendimento, Rubens. É ali na rua, 26 de agosto, número é 1249, abaixo da bandeirante um pouquinho, né? Então, é um lugar bem central, perto aqui, dá para todo mundo ir lá visitar a gente. Neste ano, a competição apontou o Grupo Azul como vencedor, mas apenas para formalizar a entrega do troféu transitório, pois, para os concorrentes, o que vale mesmo é a confraternização entre os cantores. Pois é, neste ano de 2017, nós estamos muito felizes, porque a nossa região, região 4, da cor verde, nós tivemos um grande avanço, conseguimos ficar em segundo lugar. sempre tivemos a fama de ficar em último, em quarto lugar. Então, eu acho que nós estamos de parabéns. E, no geral, todos estão de parabéns por essa participação muito gostosa aqui, essa confraternização muito boa. Obrigado. Eu admiro bastante, todo mundo muito talentoso, né? Japonês normalmente é mais tímido, mais fechado, né? Mas muito bom, né? Assim, como fraternização, né? Assim, todo canta bem, assim, demonstrando, mostrando seu talento, né? Agradeço muito, né? Obrigado. Também, igualmente, né? Muito profissional, todo mundo, né? Onde nós morávamos, na outra região, não tinha muita comunidade japonesa. E hoje, vim pela primeira vez, né? Eu fico muito emocionada. Próxima vez, eu vou trazer meus filhos também, né? Participar juntos. A professora de canto de muitos intérpretes sul-matogrossenses, de Cimia Rara, tem colaborado com eventos musicais da Associação Nipo Brasileira. Eu gostaria que todas as pessoas começassem a cantar, porque o canto é uma maneira alegre de espantar a depressão, o mau humor. Então, mesmo as pessoas que não conseguem cantar, se começarem, iniciarem, tenho certeza que cantarão. E convido todos vocês pelo alto nível do concurso de hoje e que todos compareçam aqui. Muito obrigada. A coordenação do torneio tem convidado cantores de outros municípios para se apresentarem no palco da associação. Primeiramente, eu quero agradecer a associação aqui de Campo Grande de ter lembrado, ter convidado. E quero dizer a todos os associados, a presidente, muito obrigado. Olha, eu gostei muito de participar do evento aqui. E gostaria de todo ano a gente participar e convidar mais companheiros para aumentar mais a proporção de pessoais aqui, treinando, cantando. Apesar de que nós tiramos o último, mas isso não tem nada a ver. Isso aí é por região e a gente faz o que pode, né? Mas, infelizmente, dessa vez não foi para nós. Foi para o verde, se não me engano. Mas está ótimo, foi muito bom. Gostei demais. Foi um dia ótimo para nós. Um abraço a todos. O vice-presidente cultural da NIPO esteve representando Jorge Gonda na entrega oficial da premiação, que coube ao senhor Etu Oikawa como representante da equipe azul. Bom, chegamos ao final de mais um torneio de karaokê. Essa foi das quatro regiões de Campo Grande. E com a equipe da região 3, a equipe azul foi campeã. Inclusive, eu também sou. Eu quero agradecer a todos que colaboraram, que ajudaram para a realização deste evento, ao corpo de jurados, né? Que sem eles aí não seria possível a realização deste evento. E também agradecer, a parabenizar a todos os cantores, né? Que abrilhantaram este evento, né? Cantaram muito bem, né? E convidar a todas as pessoas que gostam de cantar a música popular japonesa a vir ao nosso treino todas as sextas-feiras, a partir das 19h, aqui na Associação NIPO, na rua Antônio Maria Coelho. Nossas congratulações às equipes participantes do 14º Campeonato de Karaokê, quatro regiões de Campo Grande. Pensando na tradição japonesa de oferecer presentes, a comercial Daiji instalou uma loja denominada Omiyagi, com variedades e opções de presentes para todas as ocasiões. A Omiyagi tem luminárias, garrafas térmicas, espadas decorativas, leques, sombrinhas, bonecos, maneque, neko e daruma. Canecas, bandejas, tigelas e travessas e artefatos para a culinária japonesa. Presentes e artigos de decoração agora é na Omiyagi, sob direção de Arthur Mori e Kézia Martins. Rua Sebastião Lima, 989, ao lado da comercial Daiji. Telefone 3043 0070. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho